Outro quarto que vale um vídeo e eu vou começar ele aqui agora, então eu e o Chávez, é o Chabron, meu amigo, meu amigo, se vocês vêm para essas convenções, sacola gratis, se vocês vêm para essa convenção, como vocês vão vir comigo ano que vem, e vocês não falam inglês, vem aqui que ele fala portunhol, certo? Sacola gratis, então eu estou dizendo que se eles vêm para a convenção, não falam inglês, só vêm para a sua sala, você vai ajudar eles, amigo, meu amigo, Gosto desses vídeos? Sempre dedo no botão de curtir, se inscreva nesse canal, porque a gente vai começar um vídeo agora, só desse quarto que tem muita raridade, roda a vinheta agora. Quando o quarto compensa, eu mostro tudo para vocês, esse cara tem muita raridade, se ligar nisso aqui, Dream Halloween, e olha os precinhos, 120 dólares nessa wagon, isso aqui é Dream Halloween de 2006, Raridade total, beleza, continuamos aqui, cara, tem muita coisa rara nessa, nessa, nesse quarto, camaruzão aqui, também Toy Fair, aí também o cara tem Toy Fair da Matchbox, 2014, aí vai se ligando, beleza, tal, se liga isso aqui, ó, 1.500 dólares, pagaria, ó, 1.500 dólares, e detalhe, está aberta, hein, está aberta, está na embalagem, isso aqui é de funcionários da Mattel, tipo Holiday, tipo 1996, uma festa de final de ano de funcionários da Mattel, então o funcionário ia lá, participava do jantar de festejanamento do ano, e aqui é assim mesmo, tá, e ele ganhava essa brinquedo, né, essa drag bus, no caso, hoje vale uma fortuna. Troy Lee, produto que você não vê fácil, hein, carro de arrancada aqui, Troy Lee, 200 dólares, essa aqui é a queridinha dos brasileiros, 50 dólares, aqui, ó, outro queridinho dos brasileiros aqui, ó, quem conhece essa daqui, hein, Treasure Hunt Fusquinha, de 1995, que eu tenho na minha coleção, já mostrei para vocês, olha o precinho, ó, 320 dólares, vamos lá, continuar mostrando aqui as realidades que o cara tem, bom, só mostrar aqui para vocês, né, ó, até o teto, e outra, aqui, ó, normalmente, eu não vou mostrar aqui, gente, mas um monte de coisa aqui também, muito louco, né, vamos continuar mostrando aqui, ó, outro Holiday, de final de ano, ó, Daily Delivery, também, outro, é, fechamento de ano, 30 anos Hot Wheels, olha os precinhos, 700 dólares, aqui ele tem um, um Headline original, na embalagem, é o Pink, ó, lembra que eu falei para vocês, a gente vai fazer um vídeo depois falando de Headline, já estou, eu tenho aprendido bastante, né, Headline, como eu já falei para vocês, olha o preço, ó, Headline, gente, são os primeiros Hot Wheels produzidos, aí depois veio a era, que era dos anos 60, aí depois veio a era dos anos 80, que eram os Black Walls, aí depois veio os Blue Cards, que eram dos anos 90, e aí agora temos a linha da era Mainline, olha essa aqui, ó, essa daqui também é uma 1.800 dólares, essa é fascina, ah, é customizado, gente, não é, isso é um produto oficial, tá, só que existe muito pouco, é assim, nossa, mas que essa embalagem, tudo sim, isso aqui é um produto feito pela Mattel, para, para evento entre os funcionários, etc e tal, né, e não existem 100 unidades disso, por isso que o preço é tão alto, deixa eu pôr aqui, se eu derrubar, eu tenho que deixar o cartão de crédito, uma miniatura que muitos de vocês possam ter, é esse Skyline, que o preço não para de subir, um ano atrás servia a 150 dólares, hoje já está 250 dólares, vamos ver mais aqui, ó, quanto que tem essa daqui? Acabei de deixar passar uma dessa, drag truck do Japão, 100 dólares, não, eu deixei passar por 80, então não está tão fora, essa daqui também eu tenho uma lá em casa, não para de subir, drag bus da Goof, olha os precinhos, 400 dólares, vamos lá, vamos mostrar mais raridades que ele tem aqui, ele tem coisa que ninguém tem, cara, esse quarto aqui é uma maravilha, pessoal que gosta de Volkswagen, se liga, esse aqui, se bem que esse aqui é o que, esse aqui não é Volkswagen, sei lá o que é esse aqui, eu sei que custa 225 dólares, mas tem um outro aqui, ó, esse aqui eu acho que é Volkswagen, ó, se liga, esse aqui, ó, esse aqui é o Volkswagen, quem gosta de Volkswagen, hein, ó, quem gosta de Volkswagen, aí, ó, quem gosta de Volkswagen, aí, ó, o Golfzera, qual o preço, 250 dólares, pela, outro aqui, ó, olha que raridade, nem conheci isso aqui, cara, ó, também, ó, 250 dólares, parceria Léo e Mattel, ó, de quando que é isso? de quando que é isso? nem tem ano, nem tem data aqui, cara, deixa eu ver se eu vou achar a data, rapaz, não tem data, não tem data não, Léo e Mattel, tinha até o preço sugerido ali atrás, deixa eu ver o que mais tem aqui, ó lá, Fusquita, Real Riders, raro, hein, Baja Bug, raro também, 75 dólares, Newsletter do evento, eu já tinha visto, feita pelo Chris, mas é o oficial do evento, né, é o newsletter, o que que é o newsletter, já falamos, né, newsletter é o clube de colecionadores, não é o RLC, não é, são separados do RLC, e aí, tem todas essas, né, mas, a, quem paga a anuidade, recebe, essa daqui, quando vem um evento, apenas credencial, né, mais, as demais, você tem que fazer pré-order, pagar 300 dólares no set, aliás, as outras 5, e você, só compra, tipo, 2, 3 meses antes do evento, aqui você só retira, deixa eu parar, o pessoal tá falando aqui, mas isso aqui é produto type, ó, que louco, e é muita raridade aqui, isso é louco, se eu fosse mostrar uma por uma, dá um vídeo de 500 horas, olha, a Mystery Machine, outra peça que não para de subir, esse Batman não para de subir, isso aqui também é newsletter, o cara tem muita coisa, daqui a pouco eu vou falar com ele também, o Bonnie Shaker ali do Japão, daqui a pouco a gente vai falar com ele, aí ó, as Evos, isso aqui ó, isso aqui é exclusivo, o Employees também, Employees de Mattel, mil e pouco, porque é isso aqui, ah, baixou, era mil, agora estão 800, apenas 200 produzidos, também de final de ano, vamos ver o que mais que o cara tem, o cara tem muita coisa, cara, ó aqui ó, um Impala, esse aqui é de quando? Dançar, jantar dançante de 2000, que loucura hein cara, olha isso aqui, um táxi, da Matchbox, sei lá de quando, é, é, Mattel Employee Association, aqui ó, só coisa que, meu, a gente nunca viu essas coisas, ó o Fusquinha aqui ó, ó o Fusquinha, lembra que a gente fez um vídeo, que eu fui no Flea Market, já sei por 50 pila, ó o preço que tá os Fusquinhas, 200 pila, ai 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 ai, ó a Fertilates ali ó, 400 pila, quilo, haha, olha isso aqui ó, quem tem essa daqui hein, Toy Fair 2004, olha ó, que é escrito Toy Fair, essa aqui ó, 400 dólares hein, não tá fora da realidade não, aliás, o preço dele tá bom, cara, olha isso aqui ó, Toy Fair também ó, quem gosta de Fórmula 1, meu, a gente não cabe essas coisas, Fórmula 1, Toy Fair Racing, sem pila véi, não é ruim não, pensa, exclusividade, ninguém tem cara, o cara tem muita coisa, olha aqui ó, esse também não para de subir o preço, cara, quando eu comprava isso aqui era 100 dólares, cara, hoje é 350, falo pra vocês cara, os preços só sobem cara, lógico, muita gente me pergunta, pô, mainline sobe, sobe, mas é mais raro né, porque, e demora mais, por quê? Porque são produtos que foram muito produzidos, olha isso aqui, quem conhece isso aqui ó, olha isso aqui ó, Walker's Book, age 42, quem conhece isso aqui cara, ninguém conhece isso aqui cara, extremamente raro, produtos que a gente nunca viu, só vendo essas convenções, ó, mais uma aqui ó, de 1999, de jantar da Mattel, várias, várias, olha essa daqui ó, quem gosta de Volkswagen, olha essa daqui, só que essa daqui o cara, se tirar o elástico, tá na roça, isso aqui ó, Employee Mattel Association, de 2001 ó, 8 de dezembro, barato, 150 dólares, barato, e essa Deora, we can't change spots, if you want, esse aqui é um clube da Deora cara, nunca tinha visto aqui, olha, tem embalagem, parece de ouro, que bagulho louco cara, uma de 1500, e essa aqui 1318, que bagulho louco, legal hein, essa daqui foi dessa convenção, que eu peguei lá, esqueci de mostrar pra vocês, 100 dólares, 600 produzido, top né, ai ai, mano é muita coisa, é muita coisa, olha o que o cara tem aqui, assinado pelo Airwood, o Airwood foi o principal designer da Mattel, da Hot Wheels, 350 dólares também, de final de ano, Mattel faz muito né, e eles fazem de propósito tá gente, pro funcionário ir, jantar e vender, e ganhar um dinheirinho, eles fazem de propósito, essa aqui não, essa aqui é só, básica, Porsche 911, rara mesmo, meu, vocês viram que ó, eu comecei o quarto do cara, eu vi uma mesa, duas mesas, e olha tudo já, deu quase um vídeo isso aqui cara, de tanta coisa, opa, olha eu fazendo besteira, essa daqui também ó, Dream Halloween, Chicago, New York, Los Angeles, aconteceu em três lugares, esse aqui tá um precinho bom, 125 dólares, 2002, o jipom que a gente ainda não abriu no canal, outro do Twy Lee ó, olha o preço ó, isso aqui é oficial Mattel hein gente, isso aqui é oficial Mattel, 750 dólares, olha que louco, imitado em 500 unidades, vamos continuar vendo o quarto dele aqui, vocês acham que acabou né, olha tudo isso aqui ó, olha tudo que o cara tem ali ó, só filé cara, aí tem a mesa, a cama do cara, lógico que a cama tem umas coisas mais básicas, né, mas lógico que com seus valores, olha aqui ó, olha que louco isso aqui cara, olha o Play 7 aqui do USA, eu sou louco por esses kits cara, eu sou louco louco louco, por esses kits, e ó, tem mais coisa, olha o Queen Segue a Gera aqui, 100 dólares, aqui ó, a Muppets, olha o precinho da Muppets, 120 dólares, ó, aquela Toyota picape da Back to the Future, 200 dólares, olha a Great Food Daddy, 100 dólares, você é doido, cachoeira, nossa, como isso aqui aumentou velho, e esse cara ele tem uns preços assim de mercado sabe, ele pesquisa bastante, e eu vou falar pra você, vive só de Hot Wheels, não tem vergonha nenhuma de falar, vive só de Hot Wheels, e o cara manja hein, o cara manja, essas histórias de convenção, de limitado, o cara manja demais cara, olha esse Hot Wheels do Homem-Aranha cara, olha aqui, quem conhece isso aqui? e quando que é isso aqui, vamos ver, vamos deixar o quarto dele lá mais raseado, que eu vou conversar com ele, 1980, Oscar, meu amigo ou meu amigo? Quanto? Esse é 80, 80, sacola grátis, sacola grátis, cara, é muito legal vindo nessas convenções, porque a gente se diverte, cara, olha isso aqui ó, vem uma Porsche, Black Wall, eu tenho essa daqui, anos 80, vem um Camaro, aí vem uma fivela, pra você pôr, vamos ver se a gente conversa, um pouco com o Oscar, mas como é que estão com o aspirador aqui, o Snap-on aqui, a caixinha do Snap-on, vamos ver se a gente continua aqui, depois do aspirador, o Snake Muguzo Cromado, a gente já mostrou, a Sendoleta, as maletas ali, Mattel, caixa de terrante, isso aqui é caixa de terrante, aqui é uma caixa de terrante completa, quanto? eu vou aproveitar que tem ninguém aqui, então vamos ter a oportunidade, não há muitas pessoas aqui, então qual é o seu nome completo? meu nome é Oscar Torres, Oscar Torres, amigo de Felipinho, Felipinho, Alexander, Alexander, ele é amigo do Felipe da Pit Stop, e amigo do Asaraim, Pit Stop, Pit Stop, Oscar, diga o que está aqui, primeiro de tudo, eu amo o seu vestido, obrigado, o vestido? desculpa, eu falei, eu gostei do seu vestido, vamos tentar em português, vamos tentar em português, quanto tempo você coleciona? tenho 20 anos, 20 anos colecionando, 20 anos, como você começou? 1 dólar car, começou colecionando miniaturas de 1 dólar, 1 dólar, e hoje, e hoje você tem todos esses produtos caros, caros e raros, qual que é o segredo? Qual é o segredo? Para comprar carros? Não, eu quero dizer, essas coisas, você comprou isso quando lançou e guardou? Eu comprei, se compras, se você compra, se você compra caro, isso aumenta muito rápido, então você vai fazer uma regra, então você tem que mudar para o próximo, então ele está falando, que se você comprar muito barato, você acaba acumulando muito, e aí se você, go ahead, então você muda para o 5 dólar, e 10 dólar, e aí, para o alto, 20 anos, e aí você compra o 4 mil dólar, o protótipo, daí ele falou que aí você começa a ir para os de 5 dólares, para os de 10 dólares, depois de 20 anos, você está nessa história, de protótipo, de carrinhos de 4 mil dólares, quanto foi o mais caro, de toda a sua vida? Quanto foi o mais caro? 1 Hot Wheels, 1 Hot Wheels, um protótipo, 3,800 dólares, isso foi o mais caro, então o que ele vendeu mais caro até hoje, foi de 3,800 dólares, que era um protótipo, não, não incluindo, você sabe, os Candidgras, sim, mas só um cartão regular, e, qual é o tamanho da sua coleção? A coleção, maybe 80,000 pieces, o cara tem 80,000 carrinhos na coleção, 80,000, 80,000, so Oscar, deixa uma mensagem, para os colecionadores brasileiros, para vir à convenção, no próximo ano, oh, eles deveriam, eles deveriam vir no próximo ano, é divertido, você encontra um monte de bonitos, e, e, e gastar dinheiro com você, e gastar dinheiro, ele está falando, então para vocês virem, é muito legal, é muito alegre, acha muita coisa rara, e gastar dinheiro com ele, né, ele, ele está sempre com a melhor roupa, olha o estilo do cara, olha o estilo do cara, cara, obrigado por ter mostrado seu quarto, obrigado por ter mostrado seu quarto, né, e, e, obrigado, obrigado, especialmente para mim, sempre, ajudando e suportando, minhas compras, obrigado, obrigado, vou mostrar, continuar aqui, o cara é gente boa, cara, o cara é muito gente boa, e sempre tem coisa rara, bicho, sempre tem coisa rara, e ele sabe o que ele tem, então, às vezes, ele não tem o melhor preço, porque ele sabe o que ele tem, bicho, ele não é bobo, não, gente, tem coisa rara, eu disse às pessoas, eu disse às pessoas, às vezes, o preço é um pouco alto, como as pessoas, que cairam coisas, porque você sabe o que você tem, algumas pessoas, cairam coisas, porque eles não sabem o que eles têm, certo, olha, olha a mesa, a cama do cara, só, não esqueça de dizer, que ele é negociável, tudo é negociável, exatamente, aí o cara está falando aqui, sempre tem negociação, né, gente, os cara, os cara ganha tanto dinheiro, they make so much money, he has two rooms, one only for the staff, and the other one to sleep, look at this guy, oh, peraí, que ele quer mostrar mais coisas, peraí, você inserou? Did you polish? Yeah, this next year, $300, ele está falando que isso aí, ano que vem vai valer, ele falou, compre agora, está dando até dicas, compre agora, porque ano que vem é $300, e o que mais? Só essa dica, ele vai dar, falou que só essa dica, que vídeo top, velho, que vídeo top, que vídeo top, olha as coisas, olha as coisas que o cara tem, cara, Team Transport, você viu que ele quase não tem coisa básica, tipo assim, nada contra coisa básica, mas, é que a galera já conhece o cara de tanta coisa pesada que ele tem, pessoal, gostou desse vídeo, já sabe, senta o dedo no botão de curtir, se inscreva no canal, dois vídeos por dia, às duas, às oitinhos da noite, só vídeo pesado, de miniaturas, e o mundo dos Hot Wheels, Matchbox, etc e tal, estamos aqui na convenção de Los Angeles 2021, ops, aqui, finalizando mais um vídeo, e vários outros ainda pela frente, um abraço a todos e até daqui a pouco. Um abraço a todos e até daqui a pouco.